Feliz de animais aqui em Monteiro, na Paraíba pessoal Hoje dia 28 de setembro de 2024 Vamos levar pra vocês aí mais uma pesquisa de preço, beleza? Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, curte e compartilhe aí pra fortalecer nosso trabalho E hoje tem animais de qualidade aqui na feira, viu pessoal? Na frente eu tava vendo também ali, tem uns animais muito bons Ó, as qualidades dos animais A gente vai levar a pesquisa de preço pra vocês Beleza? Acompanha a gente aí na rede social, lá na página do Facebook tá Pedro Henrique Nas outras redes sociais aí, Pedro Floresta Cuida! E aí velhinho, tá bom? Primeira, né? Escreva são tudo aí que são tuas? Não, essa aí tá vendida, essa é a criação só As criação do bote tá vendida, olha pessoal Só mostra pro pessoal aí em casa aí, olha Coisa boa, não estante vendo, viu? Esse carneiro foi vendido também? Esse carneiro foi vendido não, viu? Olha aí, ó Olha a qualidade desses carneiros aí, viu? Ô velhinho, quantos dois carneiros assim? Esse carneiro? Esse é dois carneiros, esse é mil e setecentos Mil e setecentos, pessoal, os dois carneiros São mansos de carro não? São Mansos de carro, viu pessoal? Mil e setecentos reais aqui, ó Não, é não, é não Mil e setecentos, aqui já foram vendidos, viu? Aí ficou só os burregalhos ali agora Foi Tem fêmeo também? Tem os carneiros lá do outro lado Olha aí E essa burregalha aqui, Berim? Essa burregalha aí, tô vendendo, olha Esse, dois carneiros Olha os dois carneiros Olha os dois carneiros aí, pessoal Deixa eu mostrar Para reprodutor Olha aí como é bonito Dois carneiros aqui para reprodutor E os preços deles? Qual os preços deles? 1.500 e 1.300 1.500, pessoal E 1.300 de lava 1.500 isso aqui, ó 1.300 de lava 1.300 de lava 1.300 de lava Tem uma burregada aqui, pessoal 320 aqui, viu? Tem uma fêmea aqui, essa é uma fêmea, né? 1.350 Tem uma fêmea aqui, pessoal 320 aqui, ó Essa ali é uma fêmea, né, Berim? Essa ali é uma fêmea, né? Olha aí, quanta é ela? Essa daí é 350 350, pessoal Beleza? Essa é a criação aí do nosso amigo Berim E o contato que ela deixa, Berim? 9.1.17.3603 Isso aí Beleza, certo, hein? Na hora, na hora, eu Interessado aí, viu, pessoal? Só entrar em contato aí E aqui também tem mais uma criação aqui, pessoal Criação de cabra Olha, cabritinho bonito E tu, Bittinho? Olha aí, pessoal Tem uma ovelhinha Pareida também E o preço dessa criação, meu, patrão? Rapaz, aqui a partir de 50 tem A partir de 50 reais? Os cabritinho aqui, a partir de 50 Tem uns cabritinho aqui, pessoal Olha, olha os cabritinho aqui Tem uns cabritinho pequeno ali, pessoal A partir de 50 A partir de 50 E o mais cara aqui, a 400 E o mais cara a 400 Então a gente tem o SUV é parida, hein? É parida O veiguinho é parida também, viu, pessoal? 350 Olha aí, veiguinho é parida, 350 reais aqui, viu? Criação muito boa, viu, pessoal? Hoje a partir de 50 reais já tem, viu? Olha quem tá aqui É isso aí Contato quer deixar, amigo? Eu sou na feira Valeu, obrigado, viu? Obrigado Olha aí, pessoal Mercadoria de luxo aqui, viu? E aqui as pareinhas Tudo masticar Tudo masticar? É Olha, pessoal, aí tudo masticar, viu? Tudo masticar aqui, olha aqui Olha aí Tudo masticar aqui, viu, pessoal? Olha só, pessoal, também aqui lá Borregada aqui, tudo masticar Tudo bem pareada, viu? Olha Três paredes de borrega aí É caro, é porque eu tô me esquecendo É caro, né? É E o preço aí, cara? 1.800 essa 1.800 essa aqui, pessoal Mais, olha 1.400 1.100 essa outra aí E 1.100 a outra ali 850 aqueles quatro lá Ah, tem os quatro também aqui, né? 850 aqui, os quatro, né? Tem um preço em D 850 aqui, os quatro A pedida, viu, pessoal? Tem umas pequenininhas também A irmã só é essa aqui, ó Dessas três aí que irmã só de carne Ô, Cássio, contato Quer deixar? Só aqui na feira mesmo Só na feira, né? Valeu, obrigado Valeu Tem o Instagram, Cássio Vaqueiro lá Instagram? É Cássio Vaqueiro É Qualquer coisa, chame ele lá Valeu, Cássio? Valeu, Cássio? E o preço dessa criação do senhor É a partir de 130 A partir de 130 aqui Olha, pessoal Aqui é a partir de 130 E o maior valor aqui? O maior valor 350 Maior valor aqui, pessoal 350, viu? A ação boa, viu? Obrigado, viu, patrão Valeu Mais criação aqui também, pessoal E nova, viu, Chico? Ô, Chico, tudo nova São novinhas Dovelhinha parida Essa velha parida Tá com mim Seu Neco Bota 300 300, né? Olha aí, pessoal 300 velha parida E essa solteira É a como é? A solteira Bota A solteira A solteira é 280 280 Se eu tirar ali, pessoal 280 reais É a ação do Cendé Cendé, valeu, obrigado, viu? Boa, Chavás Vamos seguir aí Passar aí Aqui tem uns curralguinhos Olha É porque não tem ninguém Pra passar o preço, tá vendo? A gente só passando aqui A gente também vai falar Do patrocínio Logo em seguida Que a gente continua As pesquisas pra vocês A gente aí tá com o apoio Da Tônica Autopesta, pessoal Tônica Autopesta Trabalha com peça nacional Importada Lataria, acessórios Parola, lanterna Trabalha com a troca de óleo Do seu carro Com alto preço e qualidade A Tônica que fica localizada Na Avenida Manobob Número 261 Centro Afogado da Engazeira Pernambuco Passa um visível E tem um leque Pra fazer esse orçamento Sem compromisso Tônica Autopesta Melhor preço da região, viu? Passa lá e confere Também estamos com o apoio Pessoal da Ainda Rações Ainda que é a empresa Que vem se destacando Aí no ramo Aí nutrição normal Pessoal de ração Com alto preço e qualidade Você vai encontrar Na Ainda Que nosso amigo Jair E não Em Tapetim Nutrição animal Lá de Tapetim E você que quer marcar um poço Ou perfurar um poço É com a Prisma Poço Lá de Campina Grande do Paraíba Viu pessoal? Lembrando que a Prisma Poço aí faz Marcação do poço Com um aparelho geofísico Com esse aparelho aí O técnico da Prisma Faz uma espécie de rauxíde Subsolidar a sua propriedade Viu? Para identificar o ponto Com maior probabilidade De ter água E também aprofundar Que é a perfuração Deve atingir Entre em contato com a Prisma Pelo nome que está na sua tela Prisma Poço Lá de Campina Grande do Paraíba Também estamos com o apoio Da Agrotec Pessoal Lá de São José do Egito Se você quiser instalar Uma bomba solar Apaga solar É com a Agrotec Contate-se aí 879-998-910-01 E você que pensa Construir e reformar É com a LGM Empreiteira De nosso amigo Mas Leite A LGM aí Que trabalha com acabamento De gesso E óbvios em gerais Gostar bastante Amigo Mas Leite E a todos aí Que faz a LGM Empreiteira Cuida Vamos seguir aí As pesquisas Olha aí pessoal Mais outro loto aqui De criação Viu? Aqui tem Tô vendo aqui Tem umas cabrinhas No meio Tem as ovelhas Tem macho também Tem macho também Tem fêmea Tem macho Olha aí Tem as cabrinhas E o preço dessa criação Hoje aí meu patrão É acima de 200 Até 350 Olha aí pessoal A partir de 200 Até 350 Viu? Aí essa criação O quilo do bote Hoje aqui na feira Tá como meu patrão? Hoje eles querem a 12 A 12 A 12 real Mais vivo né? Vivo Eles querem a 12 A 12 reais pessoal Vivo Peso bruto Que nem de ruto Olha aí pessoal E aqui a criação De lá é boa Viu? Olha aí Acima de 200 Até 350 É isso aí Contato Quer deixar Só na feira Na hora Valeu meu patrão Obrigado Criação aqui Nossa amiga Orlando Olha aí A mercadoria Esse é o Bergamassa É É o carneiro Bergamassa E o bicho tem Tem cara de ser novo Bem novinho Oito meses Nem tão certo Faz muda não Oito meses Eu vi ali pessoal Gente dele aqui Bem novinho Oito meses Olha o tamanho do garoto Olha aí Oito meses de idade Olha aí Oito meses de idade Bem novinho E o preço dele Mil e trezentos Mil e trezentos Aqui a pedida Viu pessoal Mil e trezentos reais E também tem Olha Olha a mercadoria Aqui também Olha aí A qualidade E esse aqui Qual os preços Piquinha é quinhentos Piquinha aqui Quinhentos Conta aqui pessoal Quatrocento A borrega E trezentos Esse borrega Quatrocento Aqui a borrega E trezento Outro borrega Viu Olha aí Criação aqui Nossa amiga Orlando Orlando De contrato Quer deixar Orlando 993-04-98 Oito e sete É Oito e sete É oito e sete Viu pessoal Tivem interessado aí Olha com o nosso amigo Orlando Olha pessoal Oveinho E o borreguinho Tá mojadinho É oveio não Tá não Olha pessoal O borrega E a oveinho Esse ali também É filho dela não É não É não E os preços Aqui das criações E o pé é sete cento e cinquenta Nesse carro aqui Está aqui duzentos e trinta Sete cento e cinquenta E duzentos e trinta É um borrega É um borrega Borrega Duzentos e trinta Beleza De ação dele Amigo valeu Valeu Na hora Ali pessoal Tem umas cabras Mas aí Deixaram sozinha ali O carro Só restar pra vocês Não sei quem é essas cabras Mas olha as cabras Qualidade Olha Tem umas cabras boas Forte abraço Nossa amiga Elenice Danta Aqui de Monteiro Na Paraíba Nossa amiga Vigileira Forte abraço Meu amigo Forte abraço Para me dar Modo Pé Silva Figura Silva Doutor de Vogações Pedro Samir Da Pé de Céu E Fabiano Ambulo Lá de Japo Tá cá Nossa amiga Sando lá Descosa Olha aí pessoal As criações Que tem aqui Não sei de quem é Só resta Pra vocês aí Beleza Freio do Monteiro Porque aqui Como vocês podem ver Fica alguns carros Algumas criações Em cima Olha Tá vendo Aí a maioria dos donos Sai Vai tomar um cafezinho Deixa em cima aqui Aqui tem um reboco Pra vender Mas acaba não deixou Contato Esse contato A gente vai mostrar Pra vocês ali Tá vendo Tem mais criação Ali em cima Tem aqui criação Também É assim O momento da feira É isso aí Criação boa Pessoal É tudo Tem água aí Também Não É dele ali Criação boa Nossa Boda 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 Tá com meu cabelo Boda 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 Boa Olha aí Pessoal Ele botou uma ali dentro Tem mais três aqui Três burrigas boas Para friar Olha aí Feira de monteiro na paraíba O que acontece tudo isso Acompanha a gente na rede social Pessoal Pessoal Tem um lote aqui Eu perguntei o cidadão ali Mas foi tudo vendido Olha Corregado a boa É os curral Pessoal Tem mais algumas criação ali E aí Chefe Tá bom E esse bode Qual o preço dele Quatrocento Quatrocento Boda um aqui pessoal Olha aí Quatrocentos reais aqui Esse bode Qual a raça dele mesmo É o Toche O reprodutor aqui A raça boa para leite Né Olha Quatrocentos reais aí Valeu meu amigo Obrigado E aqui Tem mais algumas criação ali Vê o pessoal No escurral ali A gente não ia passar lá Para perguntar o outro preço não Eu estou vendo Lá no escurral De lá não tem ninguém É isso aí Vou chamar Minha amiga Margarida Que é Margarida Amigo eu souza Marco Carvalho do Sertão Que o irmão Boca sempre acompanha Nosso trabalho É isso aí Viu pessoal E agora a gente vai passar aqui Tomar um cafezinho Cuida Daqui a pouco a gente vai lá Na fila do gado ali Viu E aí Viu 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 O que é isso?